Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Quero que saiba que ainda existe Tá, faz de novo, não posso errar É, volto, tão bom Mesmo com todos os problemas, quero que saiba que ainda existe uma fração de amor por você Sim, ainda existe Não é aquele amor que eu sentia quando estávamos juntos Mas sim, um amor de carinho, respeito e admiração Eu nunca conseguiria desgostar de alguém que me arrancou sorrisos tão sinceros Você foi como o sol e a lua em minha vida Me deu dias lindos e me fez capaz de aproveitar os melhores momentos da vida Logo depois me deu a noite E me fez descobrir que mesmo com todos os problemas, o céu continua estrelado Nosso caso é algo impossível de decifrar Só eu te entendo, só você me entende, mas nenhum de nós entende o nosso amor Talvez todos aqueles dias podem ter sido uma completa ilusão Mas eu tenho certeza que em pelo menos um de todos aqueles A gente se amou de verdade Sorriso de lado, cigarros queimando, fumaça pro alto Esporro, carinho, beijo e sexo Simplesmente genial Nossos corpos se entendiam de uma forma inexplicável E nem Pitágoras seria capaz de decifrar a matemática do seu corpo Seu sorriso é mais incrível que a forma de Bhaskara E seu olhar é como hipotenusa Mas legal mesmo Era quando a gente subitaria nossas roupas E somava nossos corpos um ao outro Rezávamos para não dar multiplicação Mas sabemos que se desse Nasceria a conta mais exata que já existiu Você faria o Cháper falar O Steve Wonder enxergar E o Beethoven voltar a ouvir E cá entre nós Davi te só pintou a Mona Lisa Porque ele não te conheceu Caralho